Foi a gente que pediu? Não! Mas Arthur Aguiar está no paredão falso e entrou no quarto secreto do BBB22. Vem comigo pra saber o que ele já fez nesse quarto e vai fazer até quinta-feira. Obrigado, Brasil. Obrigado. Ele tem vários cards ao seu dispor para perturbar os colegas, como acordar os brothers a qualquer momento, colocar todo mundo na xepa, trancar todo mundo no jardim ou na área interna, além de cortar a água e mandar um cooler. Esse último ele fez logo de cara, justamente porque queria ver os colegas comemorando a sua eliminação. Horas depois, Arthur Aguiar usou o segundo card e colocou um aviso sonoro para todo mundo porque haveria manutenção externa. Mas, na verdade, ele só queria ouvir a conversa dos colegas sobre ele. Depois dessa manutenção externa, os brothers começaram a cogitar a possibilidade de um paredão falso. E quem matou a charada? Sim, a professora Jessilane, que correu para a academia e viu naquele quadro tático que o boneco do Arthur Aguiar ainda estava lá. Obrigada, Jessilane! Olha lá, o Arthur tá lá. Vem, Jessi! Paredão falso! E ainda de madrugada, Arthur Aguiar simplesmente usou mais um card, o terceiro, e decidiu cortar a água dos colegas sem que eles percebam só porque viu os amigos falando dele. Ah, que falta! Faz o Gustavo nesse paredão falso, hein? Folhetivo, não é sobre você! Eu não tenho nada! Vocês estão criando! Vocês estão criando! Bom, por enquanto, foi só isso. Mas, caso aconteça mais coisas, você pode ver no nosso site, obnnews.com.br barra BBB22. Até a próxima e tchau, tchau! Obrigada! De nada! De nada!